Olá amigos do canal Pão Vivo, a paz de Cristo Jesus, nós estamos hoje aqui nesse dia especial, dia 8 de março, dia internacional das mulheres, e nós gostaríamos de compartilhar uma mensagem com vocês que vem de encontro esse dia, e mostrar quão importantes são as mulheres na história do povo de Deus. Eu estou aqui hoje com essas duas mulheres abençoadas, essa é a Márcia, minha esposa, e essa é a Milka, sua filha, e hoje elas vão falar com vocês. Olá, eu sou a Márcia, nós estamos aqui hoje para falar sobre algumas mulheres, apenas algumas, porque são muitas as mulheres que foram usadas por Deus ao longo da história para cooperar com o seu propósito eterno. Quem vai nos falar mais apuradamente sobre o assunto é a Milka, minha filha. Olá, hoje a gente preparou uma palavra de encorajamento para as mulheres que se permitam ser usadas por Deus, que mulheres usadas por Deus servem para cumprir seu propósito. Eu vou começar falando sobre a história de Moisés, que foi uma pessoa muito importante na salvação do povo de Israel, na retirada do povo de Israel do Egito, e muitas vezes nós olhamos para a história de Moisés e nós só vemos Moisés, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as mulheres por trás dessa história. Temos muitas outras, mas eu escolhi essa para passar para vocês. Logo no início, a vida de Moisés foi preservada, quando ele nasceu, ela já foi preservada por duas parteiras, duas mulheres, que serviram ao Senhor e se recusaram a cumprir a ordem do faraó de matar todos os filhos primogênitos do povo de Israel já no parto. Então, elas não só preservaram a vida de Moisés, mas elas preservaram todo o povo de Israel. Só por aí nós já podemos ver que elas contribuíram para preservar o povo escolhido por Deus. Então, já é uma importância gigantesca e muitas vezes nós não nos atentamos quando lemos. A gente só pensa que Moisés foi o homem levantado pelo Senhor para tirar o povo de Israel, mas a gente esquece de prestar atenção que Deus colocou essas mulheres lá. E elas estão na Bíblia, nós que não damos importância a elas. E em um segundo momento, a vida de Moisés também foi preservada por mais uma mulher, a sua irmã Miriam, que o colocou num cesto e o direcionou até a filha do faraó, de forma espontânea, mas totalmente direcionada por Deus, mas ele foi levado até a filha do faraó. E a filha do faraó foi a terceira mulher que contribuiu para que Moisés crescesse, chegasse à idade adulta para então cumprir o seu propósito, para o propósito do Senhor, para cumprir o ministério que o Senhor imprimiu a ele. São três mulheres, são quatro na verdade, porque foram duas parteiras, e teve muitas outras no decorrer da história de Moisés, no decorrer de muitas outras histórias da Bíblia. Jesus veio ao mundo por meio de Maria, que é uma mulher. Nós vemos também Priscila, que era cooperadora juntamente com Áquila, cooperavam com o ministério de Paulo. Então, são mulheres que estão na Bíblia, Deus faz questão de mencionar cada uma delas, porque elas tiveram muita importância para o propósito do Senhor. E uma outra história que eu gostaria de contar é sobre a escolha do meu nome, que a minha mãe escolheu baseado nessa história bíblica, que também mostra muito sobre a força das mulheres, a importância das mulheres no propósito do Senhor. Milca era uma das cinco filhas de Zelopheade, também nos tempos de Moisés. E esse homem, ele tinha apenas cinco filhas, ele não tinha filho. Nessa época, quem podia herdar a terra, quem podia herdar a herança do pai, eram apenas os filhos homens. As mulheres, elas não tinham direito a nada. E esse homem, ele tinha só cinco filhas, e nenhuma delas tinha direito a nada. Quando ele morresse, nenhuma delas poderia herdar. Então, elas procuraram a Moisés, que era a autoridade do povo de Israel, e que era enviado do Senhor. Ele representava a autoridade do Senhor, o povo de Israel. E elas procuraram a Moisés e pediram, reivindicaram o direito à posse da terra. E Moisés, ele podia ter muito bem falado não, porque a lei já tinha sido instituída por Deus. Então, ele podia já ter falado não, Deus já decidiu que é assim. Mas, algo o tocou, e ele levou isso diante do Senhor. Ele foi orar, e o Senhor concedeu a eles, a elas, o direito à posse da terra. E, muitas vezes, nós não lutamos por essa terra. Nós não reivindicamos o direito à nossa porção dessa terra. E a herança, na Bíblia, ela tipifica a nossa herança de Cristo, o nosso galardão. Então, que nós possamos nos posicionar mesmo, reivindicar o nosso direito à terra, a nossa posse da terra. Que, como a gente pode ver, mulheres, quando se entregam ao Senhor, quando se consagram, o Senhor pode usá-las totalmente para o cumprimento do seu propósito. E ele, em momento nenhum, recusa mostrar a importância das mulheres para o cumprimento do seu propósito. Então, essa é a nossa palavra de encorajamento hoje, de ter uma vida de consagração mesmo ao Senhor. Porque, sim, nós mulheres somos muito importantes para o propósito do Senhor. Amém. Muito bom. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Milka, por compartilhar conosco essa história abençoada, bíblica. Obrigado, Márcia. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, entra no canal, curte, compartilha. E não se esqueça, temos direito a uma herança. A nossa herança é Cristo. Na epístola de Pedro, ele disse que homens, maridos e mulheres são herdeiros da mesma graça de vida. A nossa herança é Cristo. E vamos prosseguir em conquistar essa boa terra. Amém. Deus abençoe a todos. Um feliz dia das mulheres para todos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.